Hello galerinha, eu sou a Ray e esse é o de livro em livro O que? É isso mesmo que eu ouvi? Saíram os desafios da MLI Eu juro que não foi pra rimar Simplesmente aconteceu E é isso mesmo galera Saíram finalmente os desafios da MLI O Vitor Almeida que tá aí organizando tudo isso junto com os outros canais Passou finalmente o vídeo de apresentação da MLI Dizendo pra gente os desafios que a gente tem que cumprir Claro que você não é obrigado a cumprir esses desafios Mas pra participar desse espírito aí de maratona A gente tenta cumprir, né? Porque fica mais legal E eu sei que meu vídeo de TBR desse mês tá atrasado Mas é por isso, porque eu tava esperando saírem os desafios Pra saber exatamente quais os livros que eu ia encaixar na minha TBR Eu tenho muitos livros que eu quero ler E eu não consegui encaixar todos aqueles que eu estava com muita vontade de ler Mas a gente vai manejando assim, assim, aos poucos, sabe? E esse ano a MLI tá dividida em alguns níveis Poder se adequar a cada tipo de perfil de leitores E o que eu achei muito interessante E bem criativo, na verdade Parabéns, Vitor Almeida E os níveis são fácil, intermediário e hardcore Eu particularmente escolhi o nível intermediário Porque esse mês agora vai ser uma loucura Eu tenho muitas coisas programadas para os dias que foram separados pra maratona literária Logo no primeiro dia, dia 15 eu acho que começa Eu já não vou estar em casa Eu vou estar cercada de amigos A gente vai passar tipo o final de semana inteira juntos Porque é aniversário de um amigo meu Um aniversário super especial E eu não vou ter como ler Mas é impossível E também na mesma semana eu tenho prova de francês Minha vida tá meio louca Então eu não pude escolher o nível hardcore Porque eu imaginei que eu não fosse conseguir cumprir todos os desafios Então eu escolhi o intermediário mesmo E aí se eu conseguir ler todos os livros que eu me propus nessa maratona Aí eu vou botando os outros E vocês vão ficando sabendo Pelo meu Scooby Que eu tô sempre atualizando tudo por lá E vocês sabem disso Quem não me segue no Scooby O link tá aqui no box de descrição E também eu tô no aplicativo Agora tem um aplicativo pra maratona O que é muito mais legal Geralmente eu não sei se tem um link que gera pro perfil Mas eu ainda não postei nada Mas o meu perfil é esse aqui Dá pra vocês verem? Eu ativei as notificações E eu tô meio que arrependida Porque toda hora chega uma notificação Meu celular não para O nome lá tá só Ray Se gerar algum link Eu vou tentar colocar ele no box de descrição Pra vocês me encontrarem por lá Se não, aí eu não sei como faz De qualquer forma Sem mais delongas Vamos pra minha TBR De junho Barra TBR Do MLE Antes de começar a falar pra vocês Os livros que eu escolhi Pra cada desafio da maratona Eu tenho que incluir aqui Um livro que eu já comecei esse mês E eu não incluí ele nos desafios Porque eu já comecei a ler antes Eu não aguentei Eu estou falando de The Sun is Also a Star Da Nicola Jung Eu comecei a ler Mas eu tô bem no comecinho Tô na página tipo 26 Eu acho que eu falei um pouco Desse livro No meu vídeo De livros que parece Que todo mundo leu Menos eu E eu disse algumas besteiras Porque não era exatamente Aquilo que eu expliquei Mas a gente sempre acaba Falando alguma besteira Quando a gente tenta explicar O livro que a gente ainda não leu Então eu também vou continuar A capa azul E eu nem fiquei feliz por isso né Porque já arriscou ali um desafio E eu tô falando do segundo tomo De Trono de Vidro Império de Tempestades Eu li o tomo 1 no mês passado Eu super curti Eu falei dele aqui no meu resumão do mês E eu tô louca pra continuar logo isso aqui Pra saber o que vai acontecer Como é que vai terminar Eu tô curtindo bastante essa série Vocês sabem disso Eu acho super divertida E aí vamos ver no que dá O segundo desafio Era um livro com menos de 200 páginas O que foi muito bom também Porque eu estava querendo reler Esse livro há muito tempo Eu tenho ele Desde sempre Na verdade ele é uma herança De uma tia minha E esse livro é maravilhoso né Todo mundo sabe que ele é maravilhoso Mas eu li Quando eu era muito Muito pequenininha E eu não lembro mais de muita coisa Eu só sei que ele é incrível Eu estou falando do Pequeno Príncipe Essa edição aqui Ela é bem antiguinha Tá vendo? Ela tá toda ruinzinha Mas como ela é uma herança Sabe? É uma coisa que eu guardo Com muito amor e muito carinho E eu quero reler nela aqui mesmo E esse livro tem menos de 200 páginas E é um amor né gente É uma fofura E com certeza eu vou amar Ler isso aqui Eu vou sair inspirada E olha Vocês que me segurem no Scooby Porque eu tenho certeza Que eu vou surtar várias vezes Vamos lá pro terceiro desafio Que é Um livro que você comprou pela capa Olha Não foi exatamente Exatamente assim Porque eu também já tinha ouvido Bastante falar Eu sei que é um clássico Eu sei que todo mundo já leu Eu não li E dá uma vergonhazinha Sabe? De dizer isso E na verdade eu poderia ter incluído Esse livro naquele vídeo De livro que todo mundo leu Menos eu Mas ok né? A gente sempre acaba esquecendo De colocar um livro nessas listas E eu estou falando de 1984 Do George Orwell E né? É uma distopia aí E eu adorei essa capa Me chamou super atenção Na verdade eu fui até esse livro Por causa dessa capa E aí depois eu falo Ah eu sei desse livro Todo mundo fala desse livro E blá 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 E aí eu comprei E eu acho que está na hora de ler né? Porque todo mundo já leu Ele é meio grandinho? Ele é meio grandinho E a diagramação dele É meio apertadinha Mas vamos ver o que a gente consegue fazer E vamos para o quarto livro Que é um livro escrito por uma mulher E gente Esse aqui eu poderia ter escolhido qualquer um Porque a maior parte dos livros Que eu tenho aqui pra ler agora Foram escritos por mulheres Mas eu escolhi um Pra dar uma quebrada aí na leitura Sabe? O contemporâneo mais amorzinho Que eu sei que está todo mundo amando Que eu ainda não li E que eu estou bem curiosa Na verdade Apesar de eu não curtir muito romance Eu curto mais fantasia Ok Vamos lá Vamos dar uma chance Para todos os garotos Que eu já amei Da Jenny Han Tem essa história aí De cartas Para amores Não correspondidos Ou pessoas que ela era afim Eu não tenho muita certeza Vou continuar sem falar muita coisa Pra não falar besteira E esse livro é Favorito de muita gente Que não curte romance também Mas que disse que se apaixonou Por esse livro Então Vamos ver no que dá né? Gente, não é que eu não curto romance Só não é o meu tópico favorito Eu acho que ele não é Muito grande E deve ser uma leitura rapidinha Ele está no plástico ainda Então acho que vai rolar Para uma maratona Acho que dá para ler tranquilo E o desafio número 5 É Ler um livro sem saber a sinopse Ou do que se trata E esse livro Foi bem assim mesmo Na verdade Todo mundo estava falando Compre esse livro Leia esse livro Eu amo esse livro E ouvi algumas pessoas falando Eu odeio esse livro Esse livro tem muitos problemas E eu fiquei nessa De sim saber direito Mas aí eu fui e comprei A única coisa que eu sei Desse livro É que ele supostamente Deveria ser Uma releitura de A Bela e a Fera Só sei isso E vamos nessa Que já está na hora De eu ler Corte de Espinhos e Rosas Da Sarah J. Maas Tem dois livros Da Sarah J. Maas Na minha TBR Vamos vendo que dá né Para quem disse Que não curte muito Lá ler romance Eu ando lendo Bastante coisa Com bastante romance Eu acho que vou parar De falar essa frase Porque as pessoas Vão falar que eu sou mentirosa Ele também parece Ser um livro Mais ou menos grandinho Mas olha Tipo de livro assim Eu vou por ele Vamos ver como a gente se sai Mas eu estou bem animada Porque todo mundo Me pede muito Para ler esse livro Eu recebo muitas mensagens Dizendo para eu começar A ler esse livro De qualquer jeito Porque as pessoas gostam Desse livro Mas eles preferem O segundo livro Que vem depois desse aqui Então o negócio É meio que Dê esse Em antecipação Para o próximo Que é meio doido Na verdade Mas ok Vamos nessa Vamos embarcar E o último livro Dessa TBR Do MLE É escolher um livro Nacional para ler E esse livro gente Eu tinha esse livro Eu tenho esse livro Desde a oitava série Então faz um bom tempo né Mas a gente abafa isso Eu lembro que eu era Apaixonada por esse livro E foi tipo Um dos livros Que eu mais amei ler Quando eu era mais nova Eu peguei na biblioteca da escola E esse livro Era sensacional Eu tenho um carinho Muito grande por ele E eu nem me lembro direito Como ele é Mas toda vez que eu vejo A capinha dele Eu fico tipo Ai eu amo esse livro Vocês não passaram por isso? Você não se lembra da história Mas você tem esse sentimento Bom sobre o livro? Eu tenho bastante isso Eu estou falando Da marca de uma lágrima Do Pedro Bandeira Gente eu juro Que eu não lembro mesmo Eu lembro A única coisa que eu lembro É que eu acho que ela escreve cartas Pra Pra um garoto Em nome da amiga dela A amiga dela Tá apaixonada por ele Eu não sei se ela é namorada Ou ex-namorada Ou alguma coisa assim Só que essa menina Ela é muito boa Com as palavras Ela escreve muito bem Então ela escreve Essas cartas pra ele Em nome da amiga Só que ela também É secretamente apaixonada Por esse menino Eu vou ser imaginador Que deve ser Claro que eu li esse livro Quando eu era muito jovem E ele falou muito comigo E eu fiquei tipo Ai ela sou eu Incompreendida Não amada Amando secretamente Uma pessoa Que nunca vai saber Que eu existo Que está comprometida Com outra pessoa Ó Sabe esse drama Adolescente Então E eu sou bem dramática Até hoje Eu sou um pouco Então eu era apaixonada Por esse livro E eu estou com vontade De reler ele E eu achei que ia encaixar Muito bem nessa maratona Ele é um livro curtinho Assim e é nacional Bom gente É basicamente isso Essa daqui É a minha TBR do torneio Mais aquele que eu mostrei Pra vocês Que é The Sun is Also A Story Que também eu vou ler Agora no mês de julho Se eu conseguir terminar Todos esses Eu ainda encaixo Mais alguns Então fiquem de olho Lá no Scooby Que vocês vão saber E também eu vou atualizando Bastante os livros Que eu estou lendo Pra MLE No aplicativo Eu vou tentar descobrir Como ele funciona Porque eu ainda não entendi Muito bem A rua da tecnologia Eu espero que todos vocês Participem Me contem aqui embaixo Se vocês vão participar Se inscrevam no canal E curtam o vídeo Todos os links de compra Desses livros Que eu mencionei Estão aqui no box De descrição Se vocês quiserem Comprar um desses livros E dar uma ajuda Pro canal E eu vejo vocês em breve A gente conversa Pelo aplicativo Me adicionem por lá Beijos E até a próxima E até a próxima Obrigado.